Eu quero convidar a nossa juventude para participar desse ato que nós vamos fazer no sábado, dia 9. Estarei lá para debater, para ouvir as sugestões, ajudar a elaborar nosso programa de governo. E isso é bom, é trabalhar junto com o jovem e construir uma cidade melhor. Vamos lá, lutar pela reforma política, discutir junto com candidatos que defendam um projeto popular, dia 9, no Teatro do Sinda. Eu estou junto com a Guinelo, estou junto com o Magela e estou junto com o Dilma, dia 9, sábado. O Teatro do Sina, às 14 horas. Toda a juventude de Brasília vai estar reunida. Convidar vocês aí, a juventude toda do esporte. A pauta do rock é pauta de trabalhador e somente o PT tem projetos que vão atender as nossas demandas. Está na hora de conquistar novos direitos, está na hora da juventude decidir o que é melhor para a nossa cidade. Está na hora da juventude se reunir, participar e decidir. Vem, vamos juntos construir uma nova história para o Distrito Federal. Agnello para governador, Magela para senador, Dilma para presidenta. Valeu. Por isso nós vamos fazer um grande ato com a juventude de Magela e Agnello e você precisa estar conosco. É esse o convite que eu quero lhe fazer. Um abraço. Magela, um, três, três. Magnello, outra vez. Magela, um, três, três. Magnello, outra vez. Magela, um, três. Legenda Adriana Zanotto